É maravilhoso deixar registrado a nossa marca, né Luiz? E como gestora presidente de 2023, sonhei tantas coisas, mas infelizmente alguns sonhos não foram possíveis de ser realizados. Uma importante ação da minha parte era deixar registrado essa história política do nosso município de Alto Garças, onde que nós temos aqui hoje, dentro da galeria de fotos e acervos, presidentes que se passaram aqui junto com seus servidores, junto com seus vereadores, prefeitos de todas as legislaturas, vereadores homens e principalmente não poderia deixar de registrar a galeria de vereadoras mulheres. Através da resolução foi dado o nome de cada galeria, a de vereadores, para o nosso saudoso José Claudino Sobrinho, conhecido como Zé do Calimério, pai da nossa desembargadora Clarice Claudino. das mulheres nós temos a Arcília Garcia Bum, uma mulher que foi aí representante vereadora e vice-prefeita, foi a primeira vereadora, a primeira vice-prefeita, seria justo e honroso da minha parte como mulher fazer essa homenagem para ela, para a família dela e para os nossos munícipes alto-garcense. E como nomeado a galeria dos prefeitos, temos aí o nosso primeiro prefeito municipal, onde que temos aí uma família imensa dentro do município, que pode contar histórias e deixar a história registrada, onde que seu pai também honrou com muitas situações no nosso município, que é Carlos de Almeida Couto. Então, Luiz Otávio, como gestora deste parlamento no ano de 2023, agradeço a cada vereador que contribuiu para a minha gestão evoluir, a cada servidor que por aqui passou colaborando comigo, mas principalmente, Luiz, a todos os munícipes alto-garcenses que de alguma forma ou outra reconheceram o trabalho transparente dessa gestão da minha presidência. Então, é um dia histórico para o nosso município, inauguramos essa galeria, inauguramos a base de hasteamento das bandeiras, que na Casa Legislativa nunca houve, então uma fachada bonita, diferente, e que a gente gostaria que os nossos munícipes alto-garcenses pudessem realmente usufruir e sentir-se bem diante da nossa Casa Legislativa com essas mudanças ocorridas nessa minha gestão. Um agradecimento especial a cada um que pôde contribuir.